eu adoro adoro ela que é a hora que é na fumacinha em adoro na fumacinha você fuma maconha por trás não você falou que eu dou uma fumacinha não ajuda é o cara tá chegando os caras jogando fumaça calma aí já volto já o outro homem vai ser medicina a tomando tiro ó sei falar até a língua dos caras olá ou mais sai daqui oi 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 já não é assim Ah, morreu, morreu! Ah, atrás, atrás aí tem. Ai, eu também na costa. Só cuzão, tava deitadinho. Morreu. Eu acho que ele ficou rápido. É. Não é assim, né? Ele não morreu tanto assim. Ô, Fred, quer vir na costa? Vem, quer vir na costa? Vem, quer vir na costa? Então cola aqui. Sai daqui, maluco. Esse Júnior, ele é safado, ele vem na costa. Ele é safado. Ele é safado. Ele é! Ah, pera aí, ele é um saco. Você tá me... Ah, você vai ter que... Você vai ter que engolir o meu caninho agora. Não. Caramba, isso não é um... Não, vai engolir o cano. Vai engolir o cano da... Da arma. Te bag, te bag. Ó. Dá, dá, dá. Vai lixo pra lá. Vai lixo pra seus ovos. Não. Nada de vestir. Nem de vestir aqui. Esse cara fala assim, mano. Quando ele vai falar, tá ligado? Quase também. Norte, Biel. Mente com a queda. Voz mim. Vamos jogar sério. É, jogar sério. Eu tava brincando. O que é isso? É, vovó Mafalda falando? Ah, morri. Ah, morri. Ah, morri. O cara tá... O cara tá bom. Não, vamos dar pra... Todo mundo dar na... Cara, né, isso aí tá mais... Tá mais esquisito do que andar pra trás, cara. Voz aqui, é meio que pra trás. Voz aqui, é meio que pra trás, cara. Vamos jogar COD. Que COD, o que? COD, né? Ah, não. COD? Jogo de homem é BF, rapaz. Opa, outra aqui também, ó. Ah, vai jogar sem mapa pequeno. Ah, vai jogar sem mapa pequeno. Que COD, pô. O que é COD? Jogo de homem é BF, rapaz. TBAG também. Ah, quem eu matar agora eu vou... Ah, o Júnior, cara. Ah, não, não, não. Ó, não pode matar eu. Ah, vou banir o C do server. Ah, não tem como. Eita, roubaram o kill aqui do Hancock, hein? Caramba. O Hancock tá mudo, por quê? 38 de assistido. Ele não tá aqui, não. Ele tá no... Opa! Ele tá no que, mano? Agora eu sei outro, eu sei outro. O Hancock tá no grupo de outra pessoa aí. Corre, negão, corre, negão. Corre, negão. Safa. Tá no grupo de outra pessoa. Quer que eu cheguei aqui, ou? Não, não, não precisa não, não precisa não. Deixa ele lá, deixa ele ver. Opa! Morre que negócio tá feio. Tá feio mesmo, não tô matando nada, cara. Nem mosquito, nem pernilão. Opa, tem nego ali em cima? Calma aí que nem vai matar também. Calma aí. Ai, ai, tomou tiro. Ai, eu tô pulando. Ai, eu tô carregando, tô carregando. Aê, Trinity, morreu, ê, morreu. Opa! Opa, opa! Opa, opa, opa! Tem que ter conto agora. Ó o Felipe, isso. É desgraça. É desgraça? É desgraça. Opa, achei um, achei um. Opa, matou um. o 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